Pois é, pegando um exemplo prático aqui sobre essa forma presumida, vamos pensar no seguinte, a fiscalização, em qualquer dos procedimentos, intima o contribuinte a apresentar diversos documentos, dentre eles os quais extratos bancários. Não há ordem judicial para tanto, mas mesmo assim exige-se a quebra do sigilo com a apresentação. Se o contribuinte fiscalizado deixar de apresentar os extratos bancários, pode presumir então a interposição fraudulenta presumida? Pode. Há algum tempo o STF disse que a Receita Federal pode pedir extratos, pode quebrar, a Receita não, que há possibilidade de quebra de sigilo bancário por órgãos administrativos. A Receita inclusive tem um procedimento chamado requisição de movimentação financeira, que ela pode pedir se você se negar aos extratos, a movimentação. Só que com essa previsão na legislação de que se você não fornece aquilo que a fiscalização quer para comprovar aquilo que ela está pedindo e a responsabilidade é sua, sim, se você não der os extratos bancários, se você não der qualquer documento de movimentação financeira para a Receita Federal, ela pode sim entender que há interposição fraudulenta. Isso significa que você deve entregar os seus extratos bancários? Depende, porque tem cliente que entrega o extrato bancário e ao invés de se ajudar ele piora. Então a gente diz, pera, é melhor você tomar uma interposição fraudulenta aqui, a gente defender essa interposição, preparando toda uma defesa mais complexa, do que você dá na mão da Receita Federal. Mais instrumento, mais informação para ela aprofundar essa investigação e aí, além de olhar aquela operação específica, ela abrir e olhar outras operações que você já realizou e aí aquele negócio tomou volume muito grande. Então não significa que você tenha que entregar os extratos bancários. É uma análise caso a caso. Mas é importante que se saiba que sim, a Receita Federal tem o direito, mesmo sem ordem judicial, de olhar os seus extratos bancários. Não estou dizendo que eu concordo, acho isso um absurdo, né? Mas o empresário tem que estar preparado para isso. Preparado como? Faça as suas movimentações bancárias de uma forma correta, tenha o arquivo e o registro de tudo que você tem. Isso chama, na prática, contabilidade. Então tenha os seus registros com o lábio adequado. E gestão financeira. E gestão financeira. Saiba os teus recebíveis, os teus a pagar, né? Tenha esse controle. Pois é. Pegar um caso prático aqui, que eu já vi algumas vezes. A empresa encontra uma oportunidade. O empresário diz que nunca pode perder a oportunidade. No mercado local, alguém quer comprar isso e ele, então, vai em busca do fornecedor, pagando pela mercadoria com os seus recursos. Mas, quando ele fala em oportunidade, significa dizer que ele não tem a habitualidade daquilo, mas ele viu a oportunidade. Em seguida, conduz a importação até o Brasil, arcando com todas as obrigações tributárias, aduaneiras, fiscais e logísticas. E aqui, vende a mercadoria toda a carga para um único comprador. Isso pode caracterizar a interposição fagulenta aos olhos da receita? Pode. Pode caracterizar. Significa que ela tem razão? Não. Pode caracterizar. Dá para contestar? Dá. A falta da habitualidade faz com que você tenha um elemento a teu desfavor, né? Um elemento contrário, porque você não consegue comprovar que você já atua dessa forma, que o teu mercado permite isso, enfim, que é algo comum, né? Mas não significa que necessariamente você esteja cometendo uma interposição fraudulenta. O que vai ajudar para que você consiga demonstrar que não é uma interposição fraudulenta? É como você estrutura a tua relação comercial com o teu cliente. Não basta que você utilize teus recursos exclusivamente, que você arque com tudo da operação. Porque, veja, o dano ao erário, ou seja, o dano ao governo, não é só um dano de dinheiro, de não receber tributo. É um dano de controle. Ou seja, ele quer saber tudo. Ele é controlador, ele quer saber para quem você está vendendo, ele quer saber quem é essa pessoa que vai comprar, porque que ela vai comprar, qual é o objetivo, né? Então, o fato de você já não informar isso é um problema. Agora, existem situações que realmente você encontra uma oportunidade de participar, por exemplo, de um bid de uma empresa privada. Você nem sabe se você vai ganhar esse bid, mas você sabe que você vai ter que comprar esse produto, porque com antecipação, porque até chegar o produto aqui, você tiver que importar na hora, os prazos, às vezes, desses bid não permitem, né? Que você espere para daí fazer o pedido. Um exemplo que a gente vê corriqueiramente. Então, eu vou comprar um container, sei lá, cheio, e vou acabar vendendo para aquele cliente específico. Mas eu tenho um contexto de demonstrar. Eu sequer tinha um negócio fechado com aquela criatura, com aquele cliente. Eu tenho uma forma de fazer a negociação, comprovar que a minha negociação foi uma expectativa de negócio minha, que poderia, inclusive, não se realizar. E eu ficar com aquela carga inteira para mim com um problemão. Mas, a regra é que seja muito complicado você comprovar que essa mágica oportunidade que você descobriu não tenha dado tempo de você fazer a vinculação de radar, não tenha dado tempo de a outra pessoa interessada aparecer no negócio. O fato é que você tem que conseguir comprovar para a Receita e informar de alguma forma para ela que você tem um terceiro interessado. Os clientes têm muito medo de, às vezes, informar. Eu acho que vale colocar aqui também, Carlos. Ah, mas se eu informar... Por um mito, não sei o que as pessoas acham isso. Se eu informar, a pessoa vai ver por quanto eu importei e daí ela vai ficar sabendo. E aí, ela vai me pedir um desconto e eu não vou ter a minha margem. Veja, na importação por encomenda, a pessoa não fica sabendo. Porque ela não é o importador, ela não tem acesso. Você simplesmente vai... A Receita vai ficar sabendo para quem você vende. E essa pessoa tem que ter radar. Porque a Receita quer ver essa pessoa. Agora, ela não fica sabendo por quanto você importou. Na importação por conta e ordem de terceiro, aí ela fica. Porque, na verdade, você não é o importador. Quem é o importador é a pessoa que vai receber a mercadoria. Inclusive, você não é quem paga o exportador lá fora. Não é você que paga o agente logístico, não é você que paga o despachante, não é você que paga ninguém. Quem paga é o destinatário final. Então, é importante fazer essa ressalva. Tchau, tchau. Tchau.